Música Toda a igreja A paz se adorará E Jesus vem Com a creia amada No céu estarei Toda a mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Prevei que salvar Hoje a noite escura sei Eu não ser fiz Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Pode os laços de Satan Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar Vem forte! A paz se adorará De Jesus vir Com a creia amada No céu estarei A mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Crever e salvar Estou a contemplar A montanha, a luz Outra luta, a cobertar Só Jesus também Estende a sua mão Sobre nossa luz Vem assim Que por mim Cristo velha A paz se adorará De Jesus Com a creia amada Com a creia amada No céu estarei A mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Prevei que salvar Sem traição Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco Que há bem Pelo branco O mar Se Jesus Me confus Posso sossegar Todos juntos A paz se adorará De Jesus Verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Vem a luz Que me Vem salvar Aleluia Aleluia A igreja de pé Aleluia A paz se adorará de Jesus venho com a creia amada no céu estarei na mansão florada e nos vou cantar a Jesus minha luz que me quis salvar amém dá pra jogar a mão pro céu e glorificar a Deus irmãos, maravilha de Deus louvado seja o nome do Senhor